Olá, chegamos ao sétimo episódio da websérie Cerveja Feita em Casa. Estamos aqui com o Sr. Gerard Boydlin, mestre cervejeiro da Eisenbahn, e com o Daniel Presser, nosso guru na arte de fabricar cervejas em casa. Os assuntos do dia são resfriamento e fermentação. Qual a importância dessas etapas e de que forma elas são executadas quando se faz cerveja em casa? O resfriamento, depois que você passou lá uma hora fazendo a fervura, é importante para deixar o mosto a uma temperatura adequada para o fermento poder trabalhar. Se você jogar o fermento na cerveja no mosto a mais de 40 graus, esse fermento vai morrer. O fermento é um ser vivo e ele vai morrer com uma temperatura muito alta. Além disso, o objetivo do resfriamento é também ajudar na coagulação de algumas proteínas para melhorar a clarificação da cerveja e evitar que alguns compostos aromáticos que não são desejáveis se formem. Então o ideal é sempre resfriar o mais rápido possível. Na cerveja caseira, a gente costuma usar o equipamento chamado de chiller. Ele é basicamente uma serpentina por onde passa a água que a gente vai mergulhar dentro da panela depois de acabar a fervura. Na verdade, a gente mergulha essa serpentina mais ou menos uns 5 minutos antes de acabar a fervura para a própria fervura já sanitizar ela. Então a gente precisa só estar com ela bem limpa, mergulhamos ela na panela, o próprio calor da fervura sanitiza essa serpentina e na hora que acabar a fervura, que a gente desligar o fogo, a gente começa a passar água por dentro dessa serpentina. É sempre importante tomar cuidado na hora que for fazer esse processo, porque a água que sair da serpentina vai estar a 100 graus. Então você precisa ter um local onde você possa colocar essa água com segurança para evitar qualquer tipo de acidente. E aí a gente vai para o Whirlpool, correto? O Whirlpool é basicamente fazer um redemoinho dentro da panela. O objetivo dele é fazer com que os sólidos que estão lá dentro, que são as proteínas coaguladas e o resto do lúpulo, se acumulem no centro da panela. Dessa forma, quando você for tirar o moço de dentro, eles não vêm junto, eles ficam no centro da panela. E é muito importante que o que a gente chama de trube, que é esse resto que fica na panela, não vá para o fermentador, porque ele pode danificar a cerveja. Seu Guerra, na indústria o Whirlpool é feito da mesma forma, no mesmo momento, ou tem alguma diferença? Não, tem uma diferença. Após o término da fervura, nós mandamos esse mosto para um chamado Whirlpool. Ele entra tangencialmente. Então, já com a força da bomba que manda esse mosto para lá, ele já faz a parte de circulação. E aí a gente tem um repouso de no mínimo 30 minutos. Com isso, as proteínas coaguladas e o resíduo de lúpulo formam um bolo no meio. Depois, quando você extrai, quando você vai fazer o resfriamento desse mosto, fica ali retido dentro do vírgula. Ou seja, o trube é formado por proteínas? Proteínas, resíduos de lúpulo, algumas cascas de malte. Tudo indesejado. Tudo indesejado para o processo de fermentação. A diferença do processo industrial é que, como a gente faz o resfriamento com o chiller dentro da panela, o Whirlpool tem que ser feito depois que você tira o chiller. Porque na hora que você tira, vai bagunçar tudo que tem lá dentro. Vai misturar tudo. Isso. Então, no industrial, o Whirlpool é feito antes porque depois que o moço é resfriado, depois que ele sai da panela. No nosso caso, a gente resfria o moço dentro da panela. É uma questão de equipamento. Isso. E é interessante enxergar isso. E quando ele está no Whirlpool terminando de fazer a rotação dele, você já vê aquelas proteínas aglutinadas que devagarzinho vão sentando no fundo. Depois, medição de açúcar de novo. Isso. Aquela primeira medição de açúcar que a gente fez foi para ter uma ideia de se a receita ficou dentro do que a gente esperava. Essa medição que a gente vai fazer agora vai servir para, depois da fermentação, a gente poder estimar a graduação alcoólica da cerveja. O processo é o mesmo. Vamos encher a proveta até mais ou menos 30 ml e mergulhar o densímetro. Medir a temperatura, que nesse caso vai estar próxima de 20 graus. O objetivo do resfriamento é resfriar a pelo menos 30 graus. É muito importante anotar essa medição, porque depois da fermentação a gente vai fazer uma nova medição que daí vai nos dizer qual é a graduação alcoólica da cerveja. Certo. Se nessa etapa a medição de açúcar der fora do desejado, como é que se corrige a cerveja? Ou o mosto? O ideal seria ter corrigido antes, né? Quando você fez aquela primeira medição, se ela ficar muito abaixo do esperado, você pode adicionar açúcar para aumentar a densidade. Se ela ficar muito acima do esperado, você pode ou adicionar água para diluir ela ou deixar assim mesmo, vai ficar uma cerveja só um pouco mais alcoólica, né? Mas de qualquer forma, se ficar fora do que você esperava, principalmente se ficar menos do que você esperava, é difícil de corrigir de uma forma que a cerveja continue tão boa quanto você esperava que ela fosse ficar. Ela vai perder um pouco de característica. Certo. Depois disso a gente vai para a sanitização. Isso. Depois de resfriar o mosto, a gente vai transferir ele para um fermentador. Só que antes de transferir, nós precisamos sanitizar esse fermentador. É muito importante que esse fermentador esteja bem limpo. Ele tem que estar perfeitamente limpo. Para então a gente aplicar algum tipo de sanitizante. No caso a gente vai usar o iodofor. A gente faz uma solução com água e o iodofor. E com o borrifador a gente borrifa no fermentador. Esse sanitizante precisa ficar pelo menos um minuto em contato com o fermentador. E depois disso ele pode ser enxaguado. Alguns sanitizantes você não precisa enxaguar, basta deixar ele escorrer. Outros você precisa enxaguar. Se você tem dúvida se precisa ou não enxaguar, enxágua. Voltamos de novo, né? Seu Guerra, a mesma história da higiene. A sanitização, a importância de não ter nenhum tipo de bactéria, resíduos, e uma boa higiene dentro dos tanques onde se faz cerveja. Sim, quando chega nessa fase de resfriamento de mosto, na realidade o tanque já está higienizado, pronto para receber esse mosto. E enquanto a gente está injetando o mosto, no caso, a gente também já injeta a própria levedura junto. Na cerveja caseira, quando a gente vai transferir da panela para o fermentador, é sempre interessante deixar que a cerveja caia da panela para o fermentador com alguma altura. Porque essa queda vai servir para oxigenar o mosto. Então deixar uma queda de mais ou menos uns 40 centímetros, 50 centímetros, é o suficiente para fazer a oxigenação desse mosto. E o fermento precisa desse oxigênio para poder se multiplicar. Certo. Aí a gente entra no momento da mágica, né? A fermentação começa. Depois de transferir todo o mosto da panela para o fermentador, vem a hora de adicionar o fermento. É importante prestar atenção na temperatura que o mosto vai estar nesse ponto. Ela precisa estar pelo menos abaixo de 30 graus, mas o ideal é que já esteja na temperatura que você vai fermentar. A inoculação do fermento é basicamente abrir o pacotinho e colocar o fermento dentro do mosto. Você poderia hidratar esse fermento antes, que seria dissolver ele em água, mas não é um processo necessariamente obrigatório para quem faz cerveja em casa. Já no caso da indústria é necessário. Isso. Aumentar o rendimento. Uma vez colocado o fermento, a gente precisa começar o processo de fermentação. Então nós vamos tampar o fermentador e botar o borbulhador, que também é conhecido por airlock. Esse borbulhador serve para que todo o CO2 que é produzido durante a fermentação consiga sair do fermentador, mas que o ar que está por fora não consiga entrar. Porque o ar que está fora pode estar contaminado e a gente não quer nenhum tipo de contaminação no nosso fermentador. E com esse processo todo montado, coloque em algum lugar de preferência que tenha a temperatura controlada. É muito importante que a temperatura esteja certa, porque ela afeta muito a fermentação da cerveja. Uma temperatura muito alta vai fazer a fermentação acontecer muito rápido. Isso vai prejudicar a cerveja. Então mesmo que você não tenha um controle de temperatura específico, um termostato, uma geladeira, tente colocar pelo menos num local fresco da sua casa, protegido da luz, porque a luz também danifica a cerveja, e que ninguém vai entrar em contato. É importante também, depois da fermentação primária, fazer uma transferência dessa cerveja, agora já é fermentada, a gente pode ser mais de cerveja, para um fermentador secundário. Porque durante a fermentação, o fermento vai se multiplicar bastante e vai formar uma camada de tipo uma lama embaixo do fermentador. É interessante que a gente separe a cerveja dessa lama assim que a fermentação primária acabar. A fermentação primária normalmente demora ali de 5 a 7 dias. Você pode ver se ela acabou medindo a concentração de açúcar. Você faz uma medição num dia com o densímetro e aproveita, espera mais um ou dois dias e faz a medição de novo. Se continuar na mesma posição, quer dizer que não tem mais açúcar para ser fermentado. Aí você transfere a cerveja que está dentro do fermentador para um segundo fermentador, que a gente vai chamar de maturador, e deixa ela lá por pelo menos mais uns 7 dias. Exato. E depois, caso específico dessa receita, que é feita com a adição de lúpulo no final do processo, que é o dry hopping, chegamos a essa importante etapa, que vai trazer uma característica muito marcante para a IPA. Isso. Depois da fermentação primária, que acontece em mais ou menos 7 dias, você pode adicionar o lúpulo num dry hopping. Você basicamente coloca o lúpulo num pacotinho e bota dentro do fermentador. Legal. O dry hopping é o que inspira, o que traz paixão para muitos apreciadores de cervejas especiais, porque traz toda aquela característica aromática do lúpulo. Seu Guilherme, quais são os lúpulos indicados para fazer dry hopping? São os lúpulos mais nobres, que realmente ressaltam um aroma e um sabor. Então existem vários deles. Existem lúpulos alemães, existem americanos, que podem ser usados. Mas, a princípio, lúpulos realmente que têm essa característica já desde o início. Legal. Pessoal, esse foi o sétimo episódio, onde falamos de resfriamento e fermentação. Estamos nos encaminhando agora para o oitavo e último episódio. Espero que vocês continuem nos seguindo. Até a próxima.